Música Toda semana quando eu chego aqui no Shopping Total na Dijandre Assim, é uma surpresa de fazer Porque eu estou assim, muito encantada Com a tua modelagem, que eu já falei Vou acabar me tornando repetitiva Mas isso é super importante Com os recortes dos teus vestidos Porque, gente, vocês querem ver, ó Nós vamos começar mostrando Este aqui E o que eu acho legal são esses recortes Que tem todos inusitados, não é? Sempre tem diferencial Um charme, não é? Esse vestido aqui, quer dizer 9,9 9,9? Bom, esses preços, é claro que você sabe Que é porque a Dijandre é fábrica E está sempre atrás de um preço bacana, não é? E sempre modelagem, qualidade Eu sempre gosto de algum diferencial, assim Que deixa a roupa especial, sabe? É, e consegue E consegue E ainda consegue fazer por esses preços Muito atrativos pelo fato de ser fábrica Bom, não preciso dizer pra vocês, assim, ó Que eu me apaixonei E que hoje é o dia dos cocktail dress Aqui dentro da Dijandre Nós vamos mostrar os vestidos cocktail Que, pra quem acompanha as revistas de moda Na última L agora, desse mês Saiu uma reportagem sobre levar esses vestidos cocktail pra rua Dependendo do acessório Então pega um vestido brilhoso Ou um vestido de renda Larga uma jaqueta jeans Dependendo do acessório que você vai pra rua com ele Verdade Bem usado, bem usado Então, ó 9,9 Essa belezura aqui O que dizer deste pretinho aqui Ele tem Ele é todo de renda, não é, Zê? É verdade Com, olha aqui, gente Os recortes que a gente fala Que são todos inusitados As costas recortadas E essa cava aqui É cava americana que se chama, Zê? Isso, querida E que dá um charme todo especial Com uma sempre transparência Quanto é esse aqui, Zê? Esse tá 199 199 Não, isso aqui é um achado E dos bons Bom, esse aqui Vestido Ele é muito lindo Ele é um luxo Mais uma vez o recorte Que é uma marca registrada aqui da Dejandre Que são esses recortes aqui, ó Todos eles Que deixam a mulher muito mais feminina Que mostra e esconde ao mesmo tempo, não é? E que eles Não tem nem um toque vulgar É pra dar É pra mostrar Mas deixando assim Ele bem passivo Isso é muito legal, né? Quanto é esse aqui, então? É novo? Esse 199 1,99 Bom Este aqui É um luxinho à parte, não é, Zê? Esse aqui vem com os recortes aqui, ó Valorizando essa região do busto Que deixa a mulher com o colo muito mais bonita Esse tem PMG, cara PMG? Bom Ah, e nós temos um recado também Que é dar para as nossas telespectadoras, não é, Zê? Olha, gente Eu estou tendo um retorno maravilhoso Vem gente de longe, tá? Procurando a Dejandre através do programa E eu fiquei Tu não quer deixar ninguém triste? Muito sensibilizada Por quê? Porque a pessoa gosta do modelinho Que apareceu no estornal E chega aqui e não tem Agora eu já estou me programando Os tamanhos e quantidade Que pode não ter o tamanho, não é, Zê? É, e se não tem o tamanho A cliente deixa o nome e o telefone E a funcionária retorna É, porque como aqui é fábrica É muito mais tranquilo Para poder trazer o número da pessoa A cor que ela quer, não é, Zê? Bom, aqui um cachecuero muso Maravilhoso Todo em renda Num tom de azul, assim Não é um azul marinho Não é um azul royal É um azul lindo, não é? Esse aqui, quantos, Zê? Esse está 250 250 Tudo com essa Isso aqui que se chama É um chelera? Não mesmo Esse aqui é uma renda fru É um guibir É? Um guibir, não é? Bom E agora Esse dourado aqui em renda Eu até estava dizendo pra Zê De repente pode usar esse cinto Ou no pescoço Tipo uma gargantilha Ele é super fluido Com esse recorte aqui na cava Que fica muito feminino Lindo, né? Quanto esse? Esse é um mullet 199 199 As costas todas em renda E aqui Pra finalizar Um pretinho No mesmo estilo daquele Não é? Porque ele é mullet Atrás Ele tem a faixinha Só que ele é um tomara que caia Este quanto? Esse 199 também Inacreditável Muito bom Muito bom E não é só o preço que é bom Gente A modelagem é maravilhosa Esses modelos ficam lindos do corpo E a gente, claro, quer todo mundo aqui E como a Zenaide disse Ninguém vai sair triste aqui da Dijandre Veio aqui Não tem o seu tamanho A Dijandre providencia pra você Pode deixar o telefone E a funcionária retorna Com certeza É isso aí Eu só não passo, Carmen Se não tenho a matéria-prima Claro Mas se eu tenho em casa a matéria-prima Sai o modelo É isso aí Não é à toa Que a Zenaide está há mais de 20 anos no mercado Mais de 25 Mais de 25, não é? Então, Zê Semana que vem Que a gente mostra mais modelinhos Com certeza Essa foi a nossa seleção hoje Nós esperamos que vocês tenham gostado Até semana que vem